Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marli, gente. É o seguinte, hoje eu tenho aqui uma novidade pra falar pra vocês que eu já tô sabendo desde ontem, mas com a correria que do dia a dia não deu pra trazer vídeo pra vocês ontem falando sobre esse tema que nada mais é do que a Yamaha soltou literalmente uma contagem regressiva para algum evento importante que vai acontecer, alguma coisa ali, mas que já foi o suficiente pra gerar uma expectativa muito grande, né, galera? Meu WhatsApp do nada começou a bombar ontem. Eu quero agradecer a todo mundo que me manda mensagem. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Beijo no coração. Qualquer coisa, manda mensagem no Instagram também. Não sei se eu demoro um pouquinho no WhatsApp, mas no Instagram eu respondo, galera. O Instagram é a Garagem Notícias. Mesma coisa aqui no YouTube. Mas vamos falar hoje da Yamaha e toda a discussão que esse print que eu vou mostrar pra vocês gerou no motociclismo, meus amigos. Olha, muita gente ficou animada. Eu já tenho um pouco de pé atrás. Quando o assunto é Yamaha, eu já fico meio... Mas é notícia e eu tô aqui pra entregar pra vocês. Não em primeira mão, que eu acho que a essa altura mais canais já soltaram. Acho que o tio Montanha já falou. Mas eu tô aqui pra entregar a notícia pra vocês dando o meu ponto de vista. Será que significa um lançamento? Será mesmo que significa alguma coisa ou é um desconto, né? Vamos trocar uma ideia aqui. Eu vou mostrar pra vocês o post no Instagram, na íntegra. Se você gosta de vídeos com essa dinâmica, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo. Deixa o likezão monstro. Ativa o sininho, porque às vezes o YouTube tira o sininho da galera. E também, se precisar de um seguro com o Heitor Santana na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chame lá. Fala que vem pelo Garagem Notícias. Beleza? Então bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no Instagram oficial da Yamaha Brasil. E aqui já começa aquele jeito. Faltam oito dias. Cara, isso aqui já foi suficiente pra galera que tá ansiosa, né, por um lançamento aí da Yamaha. Será que finalmente vai vir a Lander, a FZ25? Eu acho, assim, pela data que estamos aqui do Brasil, né? Nós já estamos de 3 de outubro e ainda a FZ25 e Lander não foram apresentadas. Mas pode ser que seja apresentada nesse... Faltando oito dias, ou seja, né? Lá podia... Eles expulsaram isso ontem. Ontem era dia 2. No dia 10 de outubro teremos alguma novidade a respeito da Yamaha Brasil. Aí a galera já começou a especular o do que seria, né? Eu ainda cravo que as minhas expectativas são na nova Lander e na nova FZ25. Nova sim, né, mas bem entre aspas, que a gente sabe que vai ter uma adequação ali, um facelift de leve. Mas o plástico vai comer solto, né? Como já está sendo uma tendência no mercado, né? Plástico correr solto no mercado não só brasileiro, mas é uma tendência global, tá, meus amigos? É plástico pra mais de metro. E isso também vai respingar, né? Já vai continuar respingando na Yamaha, com toda certeza. Vai ter uma adequação ali de motor. Pode ser que perca potência, né? Porque o que já foi adiantado pra nós através de vários furos de reportagem, né? Através do Bill Motorka também, que ele disse que a FZ25 não ganhará grande potência, assim, né? Dadas as informações que a própria rede dele de contatos passou pra ele. Então, muito provável que ela perca a cavalaria, do mesmo jeito que foi a Brose, do mesmo jeito que foi a XR190. Com toda certeza terá também sobre a Titan, que vai perder também ali uma potência também, que o mesmo motor da Brose vai na Titan, enfim. Mas agora estamos vendo esse post da Yamaha. E aqui já começou, né? Lá vem a lander do Deadpool. Será? Será que a Yamaha vai fazer isso? Eu não duvido de nada. E agora também eu peguei... Eu fiz ali um catadão nos comentários. Lógico que eu não vou mostrar os comentários do post da Yamaha pra vocês. Ele tem os nomes das pessoas e tudo mais, né? Então, eu não tenho liberdade pra fazer isso. Porém, meus amigos, aqui já está um dos comentários que eu vi no post da Yamaha, tá? Sobre a Teneré 700. Isso aqui não é segredo pra ninguém. A Yamaha já falou que vai começar a vender no primeiro semestre de 2025. Ou seja, a Yamaha trouxe, lançou a Teneré 700, mas não lançou, né? Lançou pra lançar o ano que vem. Tipo, ficou meio perdido, né? Então, a galera já está falando que é da Teneré 700, mas a Teneré 700 não tem lançamento nenhum, tá? Mas, enfim, ela já foi apresentada, já tem prazo pra começar a vender, que é o ano que vem. Outra moto que a galera está falando muito é sobre essa belezinha que vocês estão vendo aqui. A bendita da R9, meus amigos, exatamente. Tem muita gente cogitando a hipótese que pode ser a R9 que venha agora, né? Que esse lançamento, porque a R9, pra quem não sabe, ela está sendo muito reverberada mundo afora, tá, meus amigos? Então, já tem uma galera especulando que pode vir a R9 pro Brasil. Eu acho meio difícil, tá? Que nem a MT-09 e a MT-07 foi atualizada aqui no mercado brasileiro. A chance de vir uma R9 são baixas, tá? Não estou falando que não virá, tá? Não estou cravando nada. Mas a chance de vir uma R9 são baixas, tá, meus amigos? Outra coisa também que eu vi a galera falando é sobre a própria R7, meus amigos. Então, é a mesma linha de pensamento que eu disse aqui pra vocês sobre a R9, né? Se a própria linha MT-07 e MT-09 não estão atualizadas aqui no Brasil, não foram atualizadas. A chance da R9 e R7 vir pro Brasil são baixíssimas, tá, meus amigos? Então, mas pode chegar amanhã e a Yamaha lançar tudo junto ali, né? Junto com a nova Visa 25, a nova Lander. Mas é um devaneio muito grande, é um devaneio muito grande, tá? E outra também que está na mira da galera, que a galera agora é no salário. Não, agora vem. Agora acabou. Acabou uma ronda. Vítia, brincadeira. Mas já tem uma galera falando que é sobre a MT-15, cara. A MT-15, tem uma galera especulando. Isso é pura especulação que eu estou passando pra vocês, tá? Estou mostrando pra vocês tudo que gerou essa contagem regressiva da Yamaha, tá? Então, a MT-15 não tem nada confirmado. A galera já está pedindo há tempos a MT-15 aqui no Brasil. Mas a própria R15, que foi lançada no ano passado, começou a ser entregue esse ano, já não tem moto pra vender, meus amigos. Está complicado a R15 também. Quem é que quer comprar a R15, não está conseguindo comprar. E muito menos quem comprou, né? Não está conseguindo receber, porque a moto não tem a pronta entrega. E o prazo de entrega da R15 está muito grande. E a galera já está especulando sobre a MT-15. Mas, amigos, não tem... Assim, eu não quero desanimar ninguém. Mas essa moto aqui, quando ela chegar, ela vai ser um sucesso gigantesco de vendas. A Yamaha, ela vai ter que rebolar, literalmente, pra conseguir entregar essa moto. E esse projeto não é um projeto brasileiro. Diferente da EF-Z25, né? E da própria Landa, que já é um projeto já feito pro mercado nacional. Por mais que é comercializado, a EF-Z25 foi comercializada em outros mercados. Mas a EF-Z25 é um projeto nacional. Agora, envolvendo a MT-15, que é um projeto de fora aqui pro Brasil, vai ser a mesma dificuldade da R15, por exemplo. Só que tem uma diferença. A MT-15 vai vender muito mais que a R15. Mas vai vender demais. Vocês podem ter certeza. Então, comenta aqui embaixo o que vocês estão esperando sobre essa contagem regressiva da Yamaha. E sobre o print, né? Que vazou da MT... Da Landa, né? 250, com esse novo bloco do farol. Tem muita gente falando que é a Cross. Mas a Cross acabou de ser atualizada, se eu não me engano, foi em 2022 que ela ganhou o DRL e o ABS. Então, em termos, a Briss, não faz tanto sentido mudar uma moto que acabou de ser atualizada. Entendeu? E a Cross, ela já está mais atualizada do que a própria Landa. Então, vamos esperar pra ver. Eu acredito, sim, que isso daqui seja da nova Landa e não da Cross, beleza? Mas, comentei. Então é aquilo, né, meus amigos? Faltam oito dias. Agora, pra quê? Já é um limpo, né? Tô aqui pra vender história pra vocês. Não, vocês viram que eu fui pé no chão o tempo inteiro. Todas as expectativas da galera. Em nenhum momento eu cravei nada, porque quando o assunto é a Yamaha, a gente tem que ter pé no chão, né? A gente sabe que a Yamaha, nessa parte ali de dar um balde de água fria na gente, a Yamaha é mestre. Mas vamos ver como que vai ser o desenrolar da caminhada, beleza, meus amigos? Tamo junto. Comenta aí o que vocês acham. Beijo no coração. Pensando em seguro. Corretor Santana aqui na descrição. Você vai chamar direto o celular dele, ó. Celular de Santana. Manda mensagem que você já vai conversar com ele diretamente. Tamo junto. Beijo no coração. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. E fui!